No quadro policial, os bastidores do submundo do crime. A notícia como ela é, sem retoques ou maquiagens. A verdade doa quem doer. Um acidente aconteceu aqui no bairro Pioneiros, envolvendo uma motocicleta e um veículo Ford Ka de cor azul. Foi no cruzamento das avenidas Ana Luísa de Souza com Pedro Lopes de Souza. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. A nossa viatura estava deslocando nas mediações. Nos deparamos com a aglomeração de populares. Chegamos no local, tratava-se de uma colisão entre o carro e uma moto. Duas vítimas conscientes orientadas e as mesmas foram encaminhadas para o UPA universitário. E qual que é o atendimento então quando vocês chegam e se deparam com uma motocicleta caída no chão com duas vítimas? Certo, a gente faz o atendimento inicial e pede o recurso adicional, que no caso foi a UR do Tijucas que deslocou até aqui. Para dar um apoio para a gente e fazer o atendimento. Houve fraturas? Aparentemente não. Mais ou menos foram encaminhadas até o hospital, até o UPA universitário, para poder confirmar se houve ou não algum tipo de fratura. E o que o corpo de bombeiros deixa então para a população, para ter mais cuidado? Recomendo à população sempre atenção no trânsito, que a população fique atenta aos limites de velocidade, às placas de sinalização, isso tudo com certeza reduzirá o número de acidentes. Caso alguém saiba de alguma ocorrência, qual é o número que deve ligar então? 193 para o Corpo de Bombeiros Militar, ou então 192 que também faz esse tipo de atendimento junto com a gente. Os acidentes são comuns no local. No cruzamento onde ocorreu a colisão, não há sinalização. A placa de parada obrigatória está quebrada e a sinalização no asfalto apagada. Os moradores da região afirmam que já pediram para a Agência Municipal de Trânsito, a AGTRAN, a implantação de uma lombada eletrônica. Aqui, essa esquina é muito perigosa. Aqui, diariamente, é acidente com pais de aluno, com alunos, com professores, com pessoas como vocês estão vendo. E os acidentes, geralmente, são acidentes perigosos. Aí vem o Corpo de Bombeiros e já foi requisitado. Por mim, pelo proprietário da escola, lombada, semáforo, aqui nessa esquina. E, por enquanto, o que fizeram? Colocaram ali, ó, a passagem de pedestre. E continua sem lombada e os perigos ocorrendo. Alain Jógenes para UH News, a sua TV na web. No quadro policial, os bastidores do submundo do crime. A notícia como ela é. Sem retoques ou maquiagens. A verdade doa a quem doer.